E agora chegou a hora mais gostosa do Caminhos do Oeste, hora de aprender o preparo de uma deliciosa receita. O prato de hoje é macarrão de acampamento para quem não quer ficar muito tempo na cozinha. Oi pessoal, hoje eu estou aqui com a Gabi, tudo bem Gabi? Tudo ótimo. A Gabi que vai ensinar uma receita muito gostosa e rápida, né Gabi? Sim, uma receita que fica pronta em 10, 12 minutinhos e já dá para comer. E que receita que é essa? Então, na verdade quem me passou essa receita foi minha mãe, porque quando eu era criança eu lembro vagamente que a gente estava no acampamento e ninguém sabia o que a gente ia fazer de almoço. Daí surgiu um amigo do meu pai que conhecia já essa receita e ele fez e ficou pronto assim em 10 minutos. Todo mundo gostou e tanto que a minha mãe passou para mim e a gente faz até hoje. E você faz para o namorado, foi para as amigas? É, inclusive hoje a gente vai ter uma reunião aqui na casa da minha amiga e a gente veio aqui fazer já e já vamos aproveitar para mostrar para vocês. Coloque na panela o presunto, a cebola e o sal, junto com o extrato de tomate, a água e o óleo. Deixe levantar fervura e misture com o macarrão. Então, depois que a gente coloca o macarrão a gente se certifica que o macarrão e a água estão no mesmo nível. Daí a gente tampa a panela, conta 10 minutos no relógio, que se passar, queima. Enquanto isso, coloque em uma travessa o queijo e o creme de leite. Agora é só pôr na tigela e misturar. Ingredientes Bom, Gabi, a receita também não é tradição só na família, né? Entre as amigas também. Então, hoje eu estou aqui com as minhas amigas, a Natália, a Maiara e a Rosângela e já estou aproveitando para passar a minha sabedoria culinária para elas. E vocês gostam, meninas? Sim! A receita, apesar de engordar um pouquinho, vale a pena. Então vamos provar, então eu também quero saber se é bom. Hum! Muito bom mesmo, Gabi! Está explicada a reunião agora, porque tem sempre o macarrão. E vocês fazem sempre agora nos encontros? Então, cada semana é o dia de uma cozinhar. Eu fiz hoje e espero que elas continuem fazendo. Vocês já aprenderam já a receita? Sim, sim. Gente, quem perdeu algum dos passapassos, é só entrar na nossa página no Facebook ou no YouTube. Vocês têm que aproveitar e fazer essa receita. Eu vou ficando por aqui e vou aproveitar. Tchau! Tchau! Delícia de receita e super fácil de fazer, né? Bem rapidinho. E se você quer participar do quadro Sabores do Oeste, envia uma mensagem para o e-mail ou telefone que aparece aí no seu vídeo. Ou então acesse a nossa fanpage facebook.com.br caminhosdoeste e envie suas sugestões. E você que chegou agora e não pôde acompanhar o programa, acesse a nossa página no YouTube. A partir de amanhã, todas as reportagens estarão por lá. Bom, pessoal, hoje foi meu último dia aqui no Caminhos. A Grazi Batista, apresentadora oficial, volta na semana que vem. Eu adorei estar com vocês. Obrigada pelo carinho e até a próxima. A gente se vê, tá? A Grazi Batista, apresentadora oficial, volta na semana que vem. Caminhos do Oeste, oferecimento, Plano de Saúde Itamed. Faça já o seu e garanta seu atendimento no Hospital Ministro Costa Cavalcante. E Lojas O Doidão, tudo de bom.